Tô seguindo uma pista do Slade do outro lado da cidade. Vocês podem dar conta disso sem mim? Pode deixar comigo. Trabalha para o Slade, o valentão? O X trabalha sozinho. O X, 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 o X. O X, o X, o X, o X, o X, o X, o X. O X, o X, o X. Hum, gostei. Então, está querendo me vender ou me dá? Uma sociedade. Eu lhe dou o X, e você me inclui em seus planos. Sociedade? Puxa. Somos ambiciosos. Mas uma aliança não pode ser formada com um pequeno X. Se quiser ganhar minha confiança, eu exijo mais. É só me dizer o que quer. Lamento interromper a comemoração da vitória. Mas como eu disse... Ainda não acabou, não. É, a gente só está se aquecendo. Ataque padrão alfa! É! Ei! Oh! Oh! Hey, seu frouxo! Quer ser destruído? Não, e você? Robin, agora! Corta essa, vai pifar o meu sistema inteiro! Para com isso, tire isso de mim! Mutano, vai! A sua sorte acabou de acabar! Ah! Droga, vou chamar o Slade! Ah, quem é Slade? Eu não vou contar, seu idiota! Sabe, Cinderblock? Por lo general, os criminales salem de la cárcel! E se me ocurren cinco buenas razones por las que no te conviene entrar! Una! Dos! Tres! Quatro! Cinco! Não importa como hagas as contas, o resultado é que vais a perder! E bem, queres irte por as buenas? Ou é que isto se volverá estruendoso? Titanes, ataca! Foi! Ah! Tres! 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 Eu vou te decepcionar, mas eu sou mais forte do que pareço. A Saramitrion. Ten cuidado com os dinosaurios que caem. Creo que vou deixarte sola. Se resiste, só farás que te apriete com mais força. Tenho uma boa ideia. A Saramitrion. Sentam minha folha. A Saramitrion. E quem sabe agora... Não! Não! Ele é forte demais. Mesmo com a ajuda de vocês, não posso derrotá-lo. Então peça apoio. E aqueles seus outros lados? É. Aquela verdinha arrebentou. Isso ainda não bastaria. Nenhum dos meus outros lados tem o poder que precisamos. Não só. Mas que tal todos juntos? São parte de você, não é? Manda ver. A gente tá aqui pra ajudar. Manda ver. Ah! Você vai voltar para o seu lugar! Nunca! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu salvei sua pele, eu salvei sua pe... Estamos quites? É meu! É, fica mais que gosto ruim... Titãs, vamos! Vazinho? Essa não! Eu não acredito nisso. Legal, o que fazemos? Lutamos! Titãs, vamos! Ah, eu ia fazer isso. Ah, eu ia fazer a metrion, Zip! Robin, chega, meu filho. Robin, por favor, já pode parar. Ah, nós já vencemos. Olha, o Slade está com o dedo no botão e nós não temos nada. Vocês acham que isso é uma vitória? Tá, sabemos que o detonador Cronutron estava aqui. Só precisamos descobrir pra onde ele foi. Tudo bem. Vamos nos separar e... Perder horas procurando pra voltar de mãos vazias? Bem, colocando desse jeito... A Vena tem razão. Vamos achar um meio de localizar o dispositivo. Parado! Me conta tudo o que sabe sobre isso. Eu, 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 eu... Responde, fala! Eu nunca vi isso antes. Não sei de nada, eu juro! Você disse que daria conta. Você prometeu. Só perdemos tempo. Só porque está tentando pegar o Slade, você não precisa agir como ele. Nunca mais me compare a ele. Ele tenta destruir a cidade e eu tento salvá-la. Saúde. Me perdoem. Que todos saibam que o Relâmpago esteve aqui! E o Trapel também! Isso é bem divertido! Posso fazer uma crítica? Vocês dois têm péssimo senso de humor. Isso acabou. Agora! Ninguém dá ordens ao Trovão e ao Relâmpago! Sinta o meu poder! Durã-de-arro! Durã-de-arro! Corre! Não! Arroga! Ah! 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 Seus poderes são fortes, mas os meus são mais! Seu poder de animais me impressiona, Verdinho. Levanta daí e vamos lutar. Por que está fazendo isso? Porque não é justo atacar um oponente desprevenido. Não é isso. Por que está destruindo tudo? Por que isso é divertido? Por acaso estão rindo? Não tem graça nenhuma. É errado. Ah! A emoção da vitória! Venha, Trovão! Vamos procurar mais diversão! Puxa! Chocante! Pelo visto, ainda está brava comigo. Certo, grupo. Temos que achar esses caras antes que causem mais danos. Ciborgue, fique com a Zona Oeste. Eu pego o centro. Ravenna, você pega o leste. Mutano, você e Estelar vão procurar voando. Ah... Não seria melhor o Ciborgue vir comigo? Ciborgue, não voa! Ah... É... Uma boa viagem, pequeno Ciborgue. Meu aprendiz está progredindo mais rápido do que eu esperava. Ele só precisava... De motivação. Quer motivação? Então toma! Ah! Ah! Oh, Op! Isso foi cruel, desonroso e implacável. Meus parabéns... Você se parece cada vez mais comigo. Ah! 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 Boa, Robin! Você perdeu muito desde a última vez. Mais alguns anos de treinamento e você pode se tornar uma ameaça. Ah! 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 Ah... Ah! Você vai desejar não ter feito isso. Só me arrependo de não ter feito isso antes. Tenho muito a ensinar, mas a primeira coisa que precisa aprender é gratidão. Fiz de você, meu aprendiz. O meu conhecimento, todo o meu poder, tudo para você. Mas a única coisa de valor para você são seus amigos inúteis! Se os Titãs são uma distração, eu acho que devia me livrar deles. Não. Eu farei o que você mandar. Bom garoto. Daqui por diante, eu quero que me chame de mestre. Titãs, vamos! Titãs, vamos! Titãs, vamos! Num outro dia, Robin. Num outro dia. Titãs, vamos! Tô indo! Maneiríssimo, cara! É maneiríssimo. É seu? Eu mesmo que montei o carro usando as melhores peças e tecnologia de... Ah! Ah! Opa! Já ia esquecendo de ligar o alarme. Todo meu! Todo meu! Se você pretende levar tudo isso, pode se preparar para pagar. Criaturas idiotas, sobrecarga vai destruir! Ah! 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 Metreonzitos! Ah! Beleza! Ah! 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 Arthur! Ah! Ei! Eu aposto que não é a prova de água. Boa ideia! Titãs, água! Tchau, tchau!